Oi gente, hoje vamos fazer um vídeo super diferente. Eu tô aqui na Lu, Lu Modas em Jundiaí, é uma loja de varejo de uma amiga, vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês. Ela, além da loja física, tem site e também, claro, atende pelo WhatsApp. Eu vim fazer um Titanium aqui, mas ela vem de outras marcas além da Titanium, ela tem as melhores marcas no mercado da moda evangélica e eu vou mostrar pra vocês alguns looks da Titanium que já estão disponíveis aqui pra Lu. Dá uma olhada, olha esse que lindo. Um vestido em crepe, gente, que ele tem algumas assimetrias na barra, o cinto não acompanha, mas ele vem separado aqui, que você pode dar um charme ou usar sem cinto ou às vezes com algum que você já tenha. Um decote mais arredondado, com mangas mais devazelinhas, olha que graça, que dá uma leveza e olha que peça sensacional. Olha esse look que lindo. Linho, com aquele bordado mais industrial, no nude. Essa mistura do branco com nude e esquérrima. Uma saia com recorte na cintura, ele é mais cortado no evazê e tem a aplicação do bordado na lateral. Olha que look incrível. Olha esse look. Uma estampa exclusiva e temos aqui três texturas. A camisa, ela é toda estruturada, com um tecido mais leitoso, nas bandas, um tecido mais transparente pra te dar toda a elegância. E essa saia com a mesma estampa, porém, com um tecido mais grosso pra te dar toda a estrutura de saia, pra você sair elegante e se sentindo super segura. Demais, né? Pra finalizar com chave de ouro esse vídeo, eu escolhi essa peça, gente. Esse look tá maravilhoso. Linho, num cru, que traz toda essa coisa do natural. E ele tem um aviamento super diferenciado, ó, que é um elástico, só que todo trabalhado noutra tonalidade. Aí eu coordenei com uma sandália preta. Olha que lindo que ficou, gente. Olha que peça. Você tá mexida pra qualquer ocasião. A luta é transpassada, a saia tem esse detalhe, tem pregas. E mesmo sendo uma peça clara, que muita gente acha que às vezes engorda, olha o caimento que ficou. Maravilhoso, né? Eu amei. A Lu fica aqui em Jundiaí. Ela manda pra todo o Brasil essas peças. Se você entrar em contato via WhatsApp, que eu tô deixando aqui, ou através do site, que eu tô deixando aqui pra vocês também. Ela tem todos os looks da Titânio e de outras marcas, como eu falei no começo do vídeo. Porque ela é um varejo de moda evangélica pra vocês. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.